Música Eu descobri, ou a chavinha, que abre o coração dessa novinha Eu descobri, ou a chavinha, viu, que abre o coração dessa novinha Não, 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 vai enxergar Se me carinha, até lá no celular, Patrício Vai enxergar Meu cabrão é Rinaldo da Batatinha, que é 21 de maio É nóis nos curralinhos Música 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 Show nosso amigo Ossiel e Pique Marelau Tanaferra Bajunil, moral Música Música Eu não quero sair daqui, mas não, Robson 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 E aí Não é não, não é não, não é não.